Fala aí galera do YouTube, beleza? Henrique aqui na área voltando com mais um vídeo pra vocês Dessa vez estamos aqui começando mais um vídeo gameplay comentado de Sniper Elite V2 Beleza? Esse jogo aqui é muito famoso, talvez não seja assim muito, muito, muito famoso Mas é um jogo muito dos bons, eu recomendo pra todos vocês, tá? Quem tem um PC razoavelmente bom, por favor cara, baixe esse jogo porque você não vai se arrepender É muito pica esse jogo cara, falar assim de um modo geral mesmo, é muito foda Recomendo demais, é um jogo como vocês podem perceber que é um jogo de Sniper né O nome já se diz tudo, é um jogo que a gente tem umas Sniper marotas né Umas não, uma só na verdade né E a gente faz o puteiro com essa Sniper né, a gente faz assim uma coisa imensa É, coisa linda É, na verdade eu já trouxe um vídeo desse jogo pra vocês né, uma vez aí no meu canal Mas tava meio zoado e tal, eu falei, ah vou trazer de novo pra galera aí porque esse jogo vale a pena Eu recomendo eles Aí eu comecei a jogar esse dia atrás aí de novo, já tô assim, não sei Fiz já umas 50 missão né, e o jogo não acaba, é um jogo bem grande Então, vou fazer um vídeo pra galera de novo porque eu achei muito maneiro esse vídeo Eles tem que conhecer, quem não conhece aí tem que conhecer cara E também eu vim falar de outros motivos alheiros né, aí no meu canal Já vim fazer tipo um vídeo de agradecimento também aí né, que já passamos aí dos mais de 3 mil inscritos Muito obrigado a todos vocês aí que se inscrevem todo dia no meu canal Fico muito feliz por isso cara, 3 mil inscritos é muita coisa né, é bastante coisa Então, vocês aí que assistem meus vídeos aí no meu canal É, não parem de assistir tá, continuem assistindo mais e mais e mais Vocês nunca vão se arrepender porque os vídeos são de alta qualidade, são muito foda mesmo Então eu recomendo para todos aí, é um vídeo que agrada a todo sexo e todo tamanho aí beleza É muito foda mesmo, então muito obrigado a todos vocês que se inscrevem todo dia no meu canal Que acompanha meus vídeos, que assiste aí né, que favorita, que dá joinha e tals Muito obrigado mesmo galera Então, agora vamos partir para esse gameplay maroto É, vamos lá então Lembrando que eu estou gravando o vídeo ao vivo tá Porque eu não gosto de não gravar ao vivo cara Eu tenho uma coisa assim comigo que eu não consigo gravar a não ser ao vivo O gameplay Pode ser qualquer coisa, mas eu não consigo gravar sem ser ao vivo É tipo um treco né, parece que é falso Ó, e como vocês viram esse jogo é bem interessante né Vocês viram aí que quando eu dou um tiro de sniper assim Bem daqueles míticos mesmo, a gente acerta o rapaz em câmera lenta né O indivíduo né, que tá na mira aí Acertado em câmera lenta Uma coisa assim, bem legal Eu acho legal né, na minha opinião é legal Ô cacete, de onde estou levando tiro velho Aqueles cornos lá Incapacitação, mas eu quero é matar Toma Quando a gente faz double kill, dá pra fazer várias coisas aqui né É tipo, esse daqui, esse jogo mesmo É muito bom aí cara, pra você treinar suas snipers né Suas não, sua sniper né, a sua mira de sniper Caso você queira ser um camper em algum jogo online aí Recomendo baixar esse jogo aqui pra você treinar suas miras online aí Pra você ficar bem foda mesmo né, pra você não morrer nas camperagens Porque é bem, é bem bom mesmo esse jogo Eu recomendo pra todo mundo aí É, eu não fiz ainda nenhum vídeo de como baixar ele né Não tive a oportunidade ainda Mas, talvez algum dia eu faça aí Algum dia né, algum dia eu trago aí o vídeo aula pra vocês Olha aí ó, castelo aqui dentro né Outra coisa também galera, que eu queria falar pra vocês aqui é sobre networks tá Como eu já tô em 3 mil inscritos né Várias pessoas, vários meus inscritos, colegas meu, etc Beleza, várias pessoas aí Vem falando, mandando mensagens pra mim Comentários de vídeo Perguntando por que eu não entro em networks tá Então eu já queria falar aqui nesse vídeo Por que eu não entro em networks, beleza É, é o seguinte rapaziada Eu não entro em network Não é porque eu não gosto e tal É uma boa coisa network, é Dá dinheiro pra gente, ajuda a divulgar nosso trabalho É, é uma recompensa do nosso trabalho né Posso dizer assim Então, é, é, é bom em partes Mas tem as partes ruins né Você tem que assinar o contrato É, é coisa séria né Então é sempre bom assinar o contrato Então como é uma coisa séria Você tem que assinar o contrato E nesse contrato há muitas regras né Pelo que eu já pude perceber É, você não pode postar vídeo Coisas piratas no seu canal Você não pode Fazer Gameplays não autorizados Pela sua network É Não pode usar músicas né Não pode usar direitos de música aí Senão você se fode Então é É muita É muita regra Muita regra O Youtube por si só Já tem muita regra Então colocar mais regras Em cima dessas regras Vai ficar muito complicado pra mim Eu não sou um cara assim Muito bom de seguir regras né Eu sou um cara desregrado Então Eu não curto muito uma regra Então é isso que acontece comigo tá Não me levem a mal né Porque eu não quero entrar Se não tivesse essas regras besta Eu ia até que entraria Mas Como essas regras doidas Eu acabo Por não entrando Beleza Então Castela esse tiro aí Que vai ser Demais Nossa Como dizem né Esse rifle Ele é muito bom Eu não sei o modelo desse rifle É um Geary 43 né Todos os rifles são assim O burro Eita ferro O buraco de entrada É pequeno Mas o buraco de saída É do tamanho de uma Melão né É extremamente gigante Todos os rifles são assim né Eles tem São muito foda Beleza Então tudo que eu queria que falar Nesse gameplay doidão Aqui eu já disse né Não tem mais nada assim A falar De especial Então agora mesmo é só Curtir o gameplay Castela aí A bala cortando o vento né Rachando a cabeça do cara lá 170 metros Headshot Cara Lindo 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 Esse jogo é muito maravilhoso Reparem os gráficos dele ó Fala se esses gráficos não é De aterrorizar cara Fala É muito Legal Que legal Tô tentando ver De onde vem os tiros Mas Caramba Tá foda o bagulho aqui Esse cara também tá De todo lado Olha não Onde tinha um Um Zephyr Fura Ela Tô ligado Onde tem outro Já era meu parceiro Morreu Hasta la vista Baby Tchau Nossa Furei o rinzinho dele O pâncreas Sei lá O fígado Sei lá Que porra Que de órgã Que eu furei dele Mas assim Ele morreu Vamos lá Tem uma sub-mira Como vocês podem perceber Aí no bagulho Tem um Um Zé Ruelo ali Mas já morreu Adeus 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 Tchau Nossa Que tiro lindo É galera Desculpem pela qualidade do vídeo O vídeo ficou Uma qualidade assim Tipo Meia cagada Mas Desculpem por isso Não foi porque eu quis Mas porque não deu Pra deixar uma qualidade melhor O Fraps está de Tô testando aqui Umas novas São figuras Do Fraps Pra enviar o vídeo Mais rápido Pra vocês Mas Ele só foi um teste Mesmo né Um gameplayzinho Assim Rápido Explicativo Então Não tinha por que Motivos Fazer Qualidade Fodástica Não é desfazer nada Não Mas Ficou a qualidade Mais ou menos 480p Mas Dá pro gasto É desfazer nada Deixa eu só matar O Ficou a qualidade Ficou a qualidade É desfazer nada Que a gente tem Uma sub-mira Aqui Toma capeta Morre Pegar uma barrita de ouro Barrita Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Tá Comenta a valer Se possível É Clique em joinha E ajude na divulgação Do vídeo Se inscreve-se No meu canal E até o próximo vídeo Gameplay Comentado No meu canal Falou Fui nessa Tchau Tchau